E aí, meninas, meu nome é Jorge, eu sou nova aqui no bairro, e eu queria saber aonde fica a drogaria mais próxima. Ai, eu sou a Claudete. Oi, meu nome é Cleide, olha, padaria, farmácia, tudo que você quiser, eu aqui, estou à disposição. Eu também sei, eu conheço o bairro inteiro, só nascer e criado aqui. Mentira, ela não conhece. Falta da minha mão. Claudete, não tá vendo? Ai, gente, tô ajudando o rapaz, dá licença. É, seu nome é Jorge, como que é, menina? Ai, nossa. Oi, é... Fica quieta, Claudete. Tira o olho do larinho, ele é minha, sua baranga. Ele olhou, foi pra mim, você que é uma baranga. Ai, que mentira. Cleide, eu não acredito, agora você vai ver. Eu não tenho medo. Tô pagando, tô pagando, tô pagando para ver. Tô pagando, tô pagando, tô pagando para ver. Tô pagando, tô pagando para ver. Tô pagando, tô pagando, tô pagando para ver. Ai, ele me quer. Não é que você me quer, gavetão. Ele te quer? Ele nunca me quer. Ai, ele, essas linhas são loucas. Amiga, parei com isso, ele nem deu confiança. Então vai deixar pra lá, gatinho, é o que não falta. Colnete, para de showzinho, sabe que ninguém te quer. Vou sair correndo. Eu te pego, eu te pego, eu te pego, cê vai ver. Eu te pego, eu te pego, eu te pego, cê vai ver. Eu te pego, eu te pego, cê vai ver. Eu te pego, eu te pego, cê vai ver.